Um minuto, ó, vou falar pra vocês, meu, eu não respondo mais nenhum vídeo, mano, os caras ficam falando vídeo aí, falando mal, falando bem, não vou responder nem falando bem, nem falando mal, então já vou, não perca seu tempo, não faça vídeo falando de mim, me esquece, me esquece, eu não vou responder, não vou falar, não vou discutir, o que que tá pegando, qual que é, troca ideia, um monte de cara aí, um monte de pau no cu aí, fazendo vídeo, falando, sei lá, é embaçado, cara, quando você vira a bola da vez, eu resumo pra você, ele vai ficar estressado, ele vai ficar louco, é o seguinte, ele não tinha Instagram, certo, bombou na internet, chucrão, 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 bombou na internet, não sabia nem que era o Instagram, então pra ele, o cara falou mal dele, ele vai lá e vai querer falar, e eu falei pra ele, falei, irmão, pessoa que fala mal de você, sem te conhecer, o cara tá querendo o seu hype, ele tá querendo que a galera vá lá ver, então quando você vai lá e responde, você dá atenção pra aquele vídeo, então a partir de hoje, você não responde mais, irmão, falei, peraí, falei, irmão, a partir de hoje, eu vou te assessorar, já fazia isso, mas agora o bagulho ficou sério, você não vai responder mais ninguém, porque ele ficou conhecido, não foi falando mal dos outros, ele ficou conhecido, não foi chegando aqui falando, ah, na PM, tá todo mundo morrendo, pau no cu dos comandantes, não sei o que, não, mano, ele chegou aqui contando da véia que ele chutou, do nóia que bateu na mãe que ele espancou, do helicóptero que eu abordei, do dedo no cu do ladrão, e rachando o bico, ele ficou conhecido por causa disso, não foi porque ele falando mal de alguém, então eu falei pra ele, irmão, mantém sua essência, calma, respira, volte a ser o que você era e para de ficar, sabe? Perdendo tempo, se estressando, né, mano? Mano, você sabe desse bagulho do cara, ô, mano, o cara veio falar mal de mim, aí eu falava, não, mano, você tá falando mal de mim por quê? Eu não me ligava nesse bagulho de o cara pegar carona pra ficar, não tinha essa maldade, entendeu? Aí ele falou, pô, eu cheio de maldade na PM e eu não tinha maldade no bagulho aqui, na internet, aí ele me orientou, opa, todo mundo tá me orientando. Então é isso, a partir de hoje não responde mais ninguém, você pode fazer um vídeo aí, mano, descascando, se você fizer um vídeo falando assim, caralho, ô, eu tô aqui, mano, porra, assista a gente, caça lá, ô, mano, velho, mó da hora, mano, aí ele vai lá e vai te responder, mano, aí ele vai lá e vai te dar atenção, o cara lá é só coisa boa. Coisa ruim, mano, já falei pra ele, o que que eu faço? É bloque, você entra no perfil, bloqueia e nunca mais a pessoa tem acesso a você, demorou? Eu já tenho uns 20 bloqueado aí, mano. Então, e continue falando de mim, mano, porque hoje eu só tô aqui porque teve gente que falou mal pra caralho, porque galera pra falar bem, da hora, mano, porra, amo os caras que falam bem pra porra aí, mano. E os que falam mal, só ajuda, mano, porque quando você faz um vídeo falando mal e estoura esse vídeo, 20% eu tá com você, ô, mano, te apoia, é isso mesmo, Danilo é um cuzão, mano. E 80% vai vir aqui ver o que que é o Danilo, o que que o Danilo faz. Aí quando chega aqui e vê que é um podcast onde não é racho-bico, onde não é pra um monte de merda, o resumo do bagulho não é ser sério não, você quer podcast sério, vai assistir o Fala Glauber, mano. Entendeu? Que é um cara que é posturado, um cara que fala sério, um cara que, né, sobre a polícia, não sei o que, porra, faz um trampo sensacional. Você que curte uma parada assim, ó, aqui é tipo o 0-1 da polícia. É, clínico geral. É o 0-1. É o 0-1. Clínico geral aqui, cara. Estaba porrada e bomba. Aê, porra, a minha cara, caralho. Agora você quer uma parada mais, a bala faz a curvatura, dependendo do ladrão, que não sei o que é a abordagem mais técnica. Aí é Fala Glauber, irmão. Demorou? Não tenho treta com o Fala Glauber, não tenho treta nenhuma, vai lá, assiste o cara, estamos juntos. E é isso, vamos que vamos, aqui é 0-1. E a gente tá hoje aqui, ó. Recado tá dado. Com meu parceiro, Prado. Aí sim, cara.